E aí, Dbelê? Partiu! E aí, Dbelê? Dbelê! E aí, Dbelê? E aí. O que é isso, porra? Bota pra descer, repita com a gente Que é o Manu Dembele Tem magia nesse popô, ele não para de balançar E tipo contagio, até original, mandou dançar Gata, gata, mentirosa, deixa de ilusar Eu sou o seu raposo Raposo, meu beijo, tá possuída Do ritmo que faz ela dançar Se vê nem solta pra ela, já se fala aí pra cá Ela já se fala aí pra cá Ela já se fala aí pra cá É a animadinha possuída nesse ritmo, ela vem Como a diga, porra, alma, ele chega Com a dança, sentindo pelo giz, com a catanga E o dedo que logo não se toca linda O dela doce para Diego, ela cansa uma danseada Irá bailar, ele puxir, irá cantar Vamos, 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 vamos E o que é isso, porra? 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 Bota pra descer Repita com a gente Que a mano não tem belê E aí, Dê.